Bom dia, pessoal! Hoje é dia 3 de novembro, domingo, 6h50 da manhã. E que dia é hoje, gente? Vocês aí sabem? Hoje é o aniversário da Isabela, pessoal! Então eu já pulei da cama pra fazer um café da manhã pra ela. Olha só, gente! Já caprichei aqui no café da manhã. Agora eu vou ter que começar a acordar todo mundo que a gente vai cantar um parabéns pra ela, pessoal. Não liga a cara de sono, vai estar todo mundo meio dormindo. Mas a gente vai mostrar o dia inteiro dela hoje. O que a gente vai fazer, quem que a gente vai encontrar. A gente vai mostrar tudo pra vocês, hein? Já deixem o like aí e se inscrevam no canal. Então vamos lá! Pessoal, eu já soquei aqui com a bandeja e agora eu vou acordar a rafa que ela vai ficar pra mim junto. Vem cá, gente, vamos comigo lá, velho. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E olha lá, gente, ela capotada dormindo junto com essa dora aqui, ó. Olha as duas do mundo na cama aqui. Rafa, Rafa, vamos cantar parabéns pra Isa. Bom dia! Tá dormindo, gente, ó. Bom dia! A Rafa vai se arrumar aqui. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o parabéns pra Isa, hein? Isso, ó, que a bandeja já tá aqui. A Rafa tá aqui, ó. Deu uma acordada. E a gente vai no quarto da Isa, ó. Mas antes a gente parou pra chamar o tio Caju, ó. Tio Lucas, meu irmão, que é o padrinho da Isa, que vai cantar parabéns também. Então vamos lá, você casa a bandeja, você quer que eu carregue ela? Você quer que eu carregue ela? Tá pesada, porque a bandeja é pesada, gente. Deixa eu pegar aqui, gente. Como é, gente, ó? Tá um 05, meu filho. Quando chegar lá, eu vou abrir as cortinas pra ficar mais carinho. E acender a luz. Tá bom. Ajuda, abre a porta pra mim aqui. Olha o tamanho das suas costas, eu não vejo nada. Não vejo nada. Abre a cortina lá. Cadê a bichinha? Ah, tá ali, ó. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E mais a melão E mais a... Eu não consigo abrir o olho Olha o meu Deus Não consegue abrir o olho, gente Tá muito cedo Tá muito cedo Parabéns, filha Ó, senta aí Pra eu colocar uma bandejona aí De café da manhã Pra você Vamos ajeitar aqui Vamos ajeitar aqui Pra não cair a bandeja Vamos, Elisa Bom dia Você não queria acordar cedo pra se arrumar Começou Pessoal, ela colocou o despertador dela hoje pra sete e meia da manhã Porque ela já queria se arrumar, gente O almoço começa onze e meia Mas ela já queria se arrumar desde as sete e meia Então, ó Olha o que sofre aqui, ó Olha o que tá tocando Nós que queríamos dormir mais, né, Cajú? A gente queria dormir mais, né? Mas a gente acorda cedo, né? Fiz a correria pra chegar antes do despertador Olha o que tá tocando agora Despertador dela Tocou o despertador? Sete e meia da manhã Viu só? Viu? Sete e quinze, ó Aqui é sete e quinze, ó Sete e quinze, filha Meu Deus O que você vai fazer no cabelo? Pintar ele? Senta pro papai colocar a bandeja aqui, ó Dá o travesseiro, dá o travesseiro Meu Deus Ó, já tá pronto aqui, ó Com o uniforme, família, maçudinha Senta direitinho, ó Olha, tem um pernilongo aqui, gente Ai, meu Deus Já tava comendo isso aqui Tira aqui Ai, que beguiça Pronto É isso aí, gente, ó Essa é a primeira etapa do aniversário dela Depois vai ter outras coisas E a gente vai mostrando pra vocês O dia inteiro dela, hein Já deixa o like aí, pessoal Vamos lá Pessoal, ó A Isa já tá comendo aqui a bandeja Tá gostoso? Sim Deixa eu mostrar o meu segundo presente Teu segundo presente? Sim, ó Olha só, gente Que lindo Acabei de ganhar Mas sabe por que é o segundo? Por que que é o segundo? Porque esse foi o primeiro Ah, o celularzinho foi o primeiro Tudo bozinha E aí, gente, ó Gostaram? Eu gosto Adorei os pendientes minhas, ó Você gostou, filha? Uhum Eu queria Você queria? Então quem que acertou? Quem que acertou nesse presente? Eu caiu Tá bom Mas eu queria esquecer Quem que deu É, eu esqueci Tá dormindo ainda, gente Ó Mas vai continuar comendo aqui, hein Depois a gente mostra O que vai ser a sequência E olha o look da aniversariante, gente O que que vocês acharam? Gostaram? Olha, fez uma maquiagem Toda bonitona Vestidinho com brilho Agora é só esperar a festa, né, Isa? Gente do céu Estamos aqui no churrasco da Isabela Não sei se a ideia já mostrou pra vocês no vídeo Mas tá acabando a luz E agora, gente? Deixa eu mostrar aqui, pessoal Olha só Aqui estamos com o Ilha Nosso churrasqueiro aqui, ó Que vai Tá na responsa de alimentar a galera Nossa, a vida É Dodora Dá uma voltinha, Dodora Pra mostrar teu look Dodora aqui, ó Prontinha Pro nível da mana E chegou aqui também já O Matheus O Gabi E a Gi E a Isa tá lá na porta Ó quem chegou por aqui também Ó Isabela, dá uma voltinha pra mostrar o look Tá escuro que acabou a luz, Dé Ai, meu Deus do céu E o Dé chegou aqui Ó escuridão Ó escuridão Oi, Caju Olha Caju saudável Mas ó, gente Piscou a luz Então, por enquanto Estamos assim Pessoal E nós estamos aqui no aniversário Sem luz E olha As meninas estão comendo aqui O que você tá comendo, Isa? Nutella Hum, tá gostoso? Tá E vocês aí Tão comendo também? Laura Helena Tá comendo? E você, Bel? Tá comendo também? Tá gostosa? Olha lá A gente tá meio escurinho aqui, ó Mas aqui a gente colocou aqui Com uma coisinha de luz Aqui fica mais clarinho, ó O vasqueiro fazendo as coisas ali As meninas conversando aqui Ih, olha a criançada aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Agora eu vou girar o roupão Estão brincando de... Como que é o nome desse jogo? Twist Twist, gente Olha que legal Então você vai ficar no vermelho também Fala no vermelho É o que, Sarinha? É o do do Iquique É o do Iquique A Isadora já tá com a mãozinha ali, Isadora Meu Deus, não tem mais vermelho quase Vai no vermelho lá Vai, Antonella Vamos ver Qual que vai cair, Antonella? A mão no amarelo A mão no amarelo? A mão no amarelo. E agora? Vai, Sarinha. Aqui, o pé no vermelho também. O pé no vermelho. Primeiro pé, primeiro pé. Ai, meu Deus. Não tem mais espaço no vermelho. Ah, tem aqui ainda. Vai, agora a Bela vai girar. Vai, Bela. Gente, vai começar a ficar difícil agora, hein? Agora o pé no verde. Um pé no verde. Um pé no verde. Olha, a Bela já tá com o pé no verde e um azul, hein? Agora a Isadora. Vai, Isadora. Tira lá. A Isadora tem que ficar um pé no azul e um no vermelho. Um pé no azul e no vermelho. Não, um no vermelho. Isso, ó. Sim. E agora? Quem quer ver? Era o Gabriel. Não, Luca. Vai, Luca. Vai, Luca. Girou. Agora parou, parou. A mão no azul. A mão no azul. Coloca a mão e fica com a mão no azul. Meu Deus do céu. Agora era o Gabriel. Vai, Gabriel. Vamos ver, hein? Eu quero ver, pegar um verde ali, hein? Um verde. Vai. Caiu no verde. Vermelho? Mão no vermelho. Mão no vermelho. Mão no vermelho. Agora, Antonella. Vai, Antonella. Vai. Tá quase caindo. Ó, meu Deus. Caiu aqui. O pé no vermelho. Antonella tem que ficar a mão no amarelo e o pé no vermelho. Ao contrário, Antonella. Mão no amarelo e pé no vermelho. Meu Deus do céu, hein? Já me embolou as ideias aqui. Gabi, aqui, ó. Galera jogando uma cartinha aqui. É isso aí, gente, ó. O Niver da Isa tá aí, ó. O pessoal se divertindo. Mesmo sem luz, pessoal, ó. Que perrengue, hein? Ficamos sem luz aqui porque um carro bateu lá no poste, lá na frente na rua. Mas estamos dando um jeito aqui de se divertir, né? Gente, sem luz. A gente queria fazer um just dance. Mas não rolou, né? Ainda estamos sem luz, como eu disse. Mas estamos brincando aqui. Mas tá legal. A pancinha tá forrada porque o churrasco só depende de carvão. Deixa eu mostrar o churrasco. Mostra, já tá acabando. Já tá. O churrasco já tá no mais pro fim, ó. Mas ainda tem umas linguiçinhas, uns franguinhos. Olha aqui, gente, abacaxizinho. E olha aí, vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Olha, tem coisa aqui ainda. Tem abacaxi, queijinho. Esse aqui, qual que é? Oi? Salcatra. Alcatra. A bananinha com chocolate. Esse aqui de cima. Abacaxi. Tem uma sal paleta suína. Sal paleta suína, franguinho. É isso aí, gente. Ainda bem que, ó, a luz acaba, mas a churrasqueira não apaga. Gente, o bolo da Isa está pronto aqui, ó, de morango, que a gente adora. Tá aqui o Isa, ó, iluminado. Os balõezinhos dela tentando fugir aqui pra esquerda. E a Isabela apareceu. E aí, preparada pro parabéns? Nós estamos nos preparando, mas os homens estão jogando. Agora eu estou... De croque, deixa o pessoal ver o croque novo. Vai, usando. Olha que lindo. Olha que apareceu aqui também. É, você tá... Mas aí é meu celular, filha. Aqui, ó. Ela quer mostrar aqui, ó, gente. Aqui, ó. 3h20 da tarde. 3 de novembro, que é aniversário da Isa. Né? E aí? Tá quase no parabéns, né, Isa? Sim. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Vamos tirar várias fotos, pessoal. E daqui a pouco a gente grava parabéns pra vocês. Viva você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Isa! Parabéns, filha! Vai lá! Parabéns! Uhul! Quer falar algum discurso pro pessoal? Quer falar? Quem será se o pai dela vai deixar, né, Dodora? Vai chegar muito lá. Sim. Aê! Uhul! É pique! É pique! É pique, é pique, é pique! 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 Olha pra cadeira Aqui Sara, aqui Sara Aqui, aqui Na Bela, com a Bela Deixa ela vir com a Bela Vem com a Bela aqui, vai Bela Todo mundo Senta, todo mundo Sobe, sobe Vai Sara, vai Sara Pega no colo Pessoal, eu tô com a Dodora e com a Isa aqui Já tamo no finzinho da noite Acabou a festa de aniversário, né? Sim, eu amei Foi muito legal E a Mana comeu o bolo E todo mundo E eu também E cantou parabéns pra Mana? Aham Foi muito legal, muito divertido Mas eu fui... Uma delícia Qual sabor que era o bolo? Do que que era o bolo? Ela de melango Que delícia E você também curtiu, Dodora? Aham E você? Eu também A festa era rosa Era rosa Era rosa Né? Uhum Foi muito legal, né? E eu fui de rosa Agora descansar Tomaram banho? Eu não A Isadora sim A Isadora sim, né? Aham Mas agora descansar Que amanhã Mas pega o meu suco Ah, você quer suco? Ela que pintou o copinho dela Olha o copinho pintado dela, ó Que bonito, hein? Eu que pintei Ó, que dá pra não derrubar Tá com suco dentro Pede pro pessoal Deixar like, então Gente, deixa o like Se inscreve no canal E tchau Eu também tô aqui, pessoal Mas acabei de sair do banho Então tchau Sem me mostrar Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau